Quanto é 12% de uma hora e meia? Eu deixei essa questão aqui na aba comunidade, tá bugando a cabeça de muita gente aí. O pessoal tá marcando a opção errada aí de bobeira, tá dando mole, hein? Então, apertem o pause e tentem resolver. Se você ainda não resolveu na aba comunidade, deixa aqui nos comentários que eu vou mostrar a solução passo a passo. Vem comigo. Calma aí, calma aí, não pula esse vídeo não. Você que é péssimo em matemática, mas vai fazer um concurso público que tem essa matéria, tá parado há muito tempo, tá voltando a estudar pra concurso, ou até acha que já passou da idade e não vai aprender mais, eu tenho um treinamento que vai te ajudar a ser aprovado no seu concurso. É o meu curso Matemática do Zero para Concursos. No meu curso eu vou te ajudar a acertar mais de 80% na prova de matemática do seu concurso e ser aprovado. Eu estou dando 15 dias de garantia, ou seja, você vai estudar durante 15 dias dentro da plataforma e por algum motivo você não gostar da minha metodologia, basta pedir seu dinheiro de volta. Agora, corre logo, clique em algum lugar aqui em saiba mais, porque as vagas estão acabando, hein? Te espero lá no curso. Chega de papo, vamos para a resolução da questão. Quanto é 12% de uma hora e meia? Primeiramente, veja que as opções estão em minutos e segundos. Então vamos transformar uma hora e meia em minutos. Vamos lá, uma hora são 60 minutos, mais meia hora, que é metade de uma hora, né? A metade de uma hora é 30 minutos. Então uma hora e meia são 90 minutos. Beleza, aqui ó, uma hora e meia são 90 minutos. Questão que é o seguinte, 12%, 12% né, porcentagem é uma razão centesimal, então transformando em fração 12 por 100, D, o D na matemática é vezes uma hora e meia, que são 90 minutos. Estou de bola. Como aqui temos uma multiplicação, né, 12 sobre 100 vezes 90, podemos simplificar esse zero de cima com zero de baixo. Aqui ó, cortando o zero do 90 com o zero do 100, ficou 12 vezes 9 sobre 10. Multiplicando 12 vezes 9, ó, 2 vezes 9 é 18, sobe 1, 9 vezes 1, 9, com 1 que subiu 10, 108. 108 dividido por 10, aqui ó, 108 dividido por 10, né, qualquer número dividido por 10, basta dar com a vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar 10,8. 10,8 o que, professor? Minutos, ó, nós estamos trabalhando com minutos, então 10,8 minutos. Estou de bola. Aqui ó, 10,8 minutos. O cara vai correr aqui ó, vai marcar 10 minutos e 8 segundos. Ele vê aqui ó, 10,8 minutos, 10 minutos e 8 segundos, vai cair do cavalo aqui ó, vai errar a questão. Presta atenção. Então, 10,8 minutos é a mesma coisa que 10 minutos mais 0,8 minutos. Tranquilo ó, 10,8. 10 mais 0,8. Então eu vou pegar esse 0,8 minutos aqui e transformar em segundos. Para transformar minutos em segundos, basta multiplicar por 60. Então eu vou pegar esse 0,8 ó, 0,8 vezes 60. 0,8 vezes 60, vamos resolver aqui ó, 0,8 vezes 60. Esse 0 aqui eu repito, 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 0, 0, com 4 que subiu, 4. 480, só que eu tenho uma casa decimal aqui no 0,8. Pego a virgulinha do uma casa decimal para a esquerda, fica 48. Ou seja, 60 vezes 0,8 é igual a 48. Então vamos lá, 48, 48 o quê? Segundos. Transformamos minutos em segundos. Então, na verdade, 10,8 minutos é igual a 10 minutos e 48 segundos. Vamos lá, tem essa resposta aqui ó, aqui ó, que lindo ó. Letra D, 10 minutos e 48 segundos. Então a resposta correta ó, 12% de uma hora e meia é igual a 10 minutos e 48 segundos. Se quiserem tirar um print da resolução, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar aí com os amigos de vocês para ajudar o canal do professor Robson a crescer. Valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.